Música Nós somos acionados de 193 para um incêndio e uma residência de alvenaria e essa informação é importante para nós para saber com que velocidade esse fogo se propagava. Só que o detalhe é que a informação é que havia uma vítima, não fatal, mas com experimentos em decorrência de queimadura. Chegando aqui, a primeira viatura foi a de Sarandi, constatou o imóvel em chamas, com risco de propagação para uma residência vizinha. Iniciou já o combate protegendo essa residência. Na sequência, a nossa ambulância do quartel central identificou o morador dessa casa, um pouco ali, cerca de 50 metros distante, com aproximadamente 60 a 70% do seu corpo queimado, queimaduras de segundo grau, motivo pelo qual também foi acionado o suporte avançado de vida, pois é um quadro grave. E um caminhão de apoio também de Maringá veio para auxiliar, não no quesito água, mas recursos humanos para esse combate e a fase de rescaldo, que às vezes usa ainda mais tempo do que o próprio tempo de combate. Música 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 Música